e ai meu brasil já temos uma plateia aqui su e su e Bela já estão aqui deixa eu dizer ó tô com o vídeo travado meu marido já tá aqui ele é tímido ele fica assim ai você salva a música eu falei que se eu quiser meu filho ela quero ver música a Bela já falou se ele se eu quiser ele toca até você é de madrugada eu que mando essa porra Bela eu descobri que você é atriz hoje aqui é verdade é você aqui e eu que descobri que eu sei artista também ou hoje que eu descobri que eu não falei não foi aqui deixa eu te falar conheço o Poli eu conheço o Poliana que fez o Aldo Compadecida sim conheço demais sim o Poli Jéssica também é caraca o mundo é muito pequeno a gente a gente era para ser minha irmã a gente já tinha uma conexão que tipo assim a gente só nos conheceu por falta de sorte a casa do destino é eu queria mostrar minha coisa mas hoje eu tô com um penteado meio esquisito não me preocupa não aqui eu fiquei feliz demais assim com as notícias que a gente foi recebendo sabe igual Tatá também acabou de entrar eu conversei um pouco com ela sobre essa onda da aprovação sabe assim eu tenho muita confiança que chega né Su você é uma prova de que é muito ah eu vou achar uma touca eu vou abrir a câmera olha assim hoje eu não consegui eu não tenho nem palavras para descrever hoje como é que foi para mim assim sabe aham vou tentar dia novo esse ano para tentar mais perto lógico sim mas é federal é federal não importa aonde sabe podia ser no Chuí exatamente meu passado específico foi muito foi um ano muito 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 difícil para mim muito tanto que eu passei mal no dia da prova poxa vida e é a cara eu não tenho muito o que falar a primeira vez que eu faço ENEM foi eu passei por cima de um monte de coisa para eu conseguir e eu consegui chegar lá então é uma coisa que é um sentimento que ninguém me tira e hoje eu tô muito feliz muito feliz nossa Su eu imagino a gente assim né é muito emocionante é muito maravilhoso porque é uma história é uma superação e eu converso muito com as meninas no privado a Tatá já conversei com Bela também e às vezes tem dia que bate na gente um medinho tipo não cara será será que vai ser dessa vez e assim confiar é maravilhoso né a gente tem a confiança né e ano passado foi um ano muito difícil né eu acho que foi um princípio da pandemia tudo deu errado tudo eu parei de fazer faculdade por causa de um casamento meu casamento acabou aí eu fiquei sem casamento e sem faculdade aí você pensa na frustração aí vem a pandemia a gente fica trancado dentro de casa eu já tava desempregada acabei sentindo os efeitos assim então deixa eu te contar uma coisa também quando eu namorei 7 anos e aí eu sempre tentava estudar e o meu namorado ficava como é que você vai estudar você vai trabalhar você vai viver de que você vai comer o que e eu só consegui estudar assim começar a correr atrás depois que a gente terminou é sempre assim você acredita não me deixava estudar não me deixava tipo assim eu tentava parar vamos supor não queria queria fazer transição no meu cabelo e aí ele falava que eu tava feia que ele tava me levando pros lugares e eu estava feia que eu tava com o cabelo feio a gente tá se libertando então a gente tem que acolher nossos momentos também eu falei com a Leite hoje hoje eu pensei nisso cara eu falei gente se eu tivesse casada eu não teria feito o cursinho porque é porque eu não sei por um motivo ou outro parece que a gente vira mãe aí a noite você tem que dar atenção eu não tô falando nem atenção de brinquedinho não eu tô falando atenção se eu tiver com problema eu tenho que virar os meus problemas mas se ele tiver com problema eu tenho que cuidar dos meus e dos dele você consegue entender? exatamente gente esse papo é tão maravilhoso ele diz muito sobre a nossa sociedade com que nós mulheres somos castradas pouco a pouco e cada vez mais por essa lógica então quando a gente se revela liberdade de escolha só agora livres dos relacionamentos exatamente que eles estavam amarrando o companheiro não queria nos ver livre não queria nos ver forte pelo contrário bem submissa e insegura porque desse jeito a gente aceita tudo né mas conscientes a gente é mais né e era meu sonho era meu sonho faculdade eu fiz até um texto sobre isso assim quando eu era pequena a minha mãe ela comprou um lote em Matheus Lendo eu acho aí uma vez por mês minha mãe falava assim eu vou na cidade mas é porque ela ela é do interior então no interior quando você sai da região rural e vai pro centro você está indo na cidade e a minha mãe veio pra cá com 14 anos e passou a vida toda na casa de família aí teve a gente foi ter a própria casa dela e aí ela ainda manteve ela falava assim que é uma cidade então eu escutava a palavra cidade aí imaginava assim nossa cidade gente como que é como é que deve ser mas a cidade é o que é o centro da cidade é o centro da cidade eu lembro que o edifício balança mas não cai sabe o edifício balança mas não cai sei demais o escritório onde ela pagava esse lote era ali aí aí depois quando eu comecei a trabalhar com 9 anos eu já trabalhava na casa de família assim e o filho da minha patroa ele fazia assim eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ir para a universidade aí meu cérebro de criança não tava assim da universidade é a mesma coisa aí eu acho que eu fiquei com isso na cabeça e depois eu escutei faculdade e aqui no Morro nos anos 80 teve um cara só eu acho que ele chama Luiz Costa e um outro que chama Zé do Espaço Zé dos Passos mas o porra que ele doeu ele diz Zé do Espaço é e eles eram os dois dessa favela toda que tinham feito faculdade então assim era como se fosse nossa os caras formaram na faculdade aí depois nos anos 90 vieram as meninas e tal mas era ainda assim era um mundo que não era de a gente sabe e eu sempre tive eu vou fazer faculdade eu vou fazer faculdade aí quando eu passei na faculdade particular o meu salário dava assim eu trabalhava dois meses para pagar um mês dois meses para pagar um mês dois meses então era um era um mas mesmo assim eu tava ali na força aí por causa de um casamento eu larguei um ano depois a gente separou aí hoje cara quando eu passei eu sabe assim eu tomei até agora meio anestesiada assim de verdade e nós também pelo amor de Deus é muito louco que isso tenha acontecido é muito maravilhoso né assim nossa eu fico emocionada mesmo eu vou meu marido tá aqui ele é aqui vem cá vida deixa eu apresentar esse aqui é meu marido oi eu adorei a live eu adorei a live eu adorei a live eu adorei a live gostou da live ele vai tocar uma musiquinha agora quando a gente começar o povo vai chegando depois eu começo a falar de redação temos muito que comemorar com o Sul e com todos vocês que eu tenho certeza que essa aprovação ela é só uma questão de tempo ela vai vir né então vamos lá por favor música maestro Eu adoro gente dizem que sou louco Pour pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais pouco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mais pouco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não seria normal Se eu posso pensar Se eles rezam muito Eu já tô no céu Mais pouco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Não é feliz Sou eu Sou eu É É Eu sou muito louco Não vou me curar Já não Já não Eu sou o único Eu sou o único Que encontrou a paz Parabéns Parabéns É mesmo Foi no palco Então Então Não tem como É É É Claro que sim É Claro Agora Agora Não tem como Presencial Com vocês Imagina um festinho Entendeu Cada um ali Parará Mas ainda vai rolar Tem fé em Deus que nós ainda vamos ter esse contato Ai tomara Se Deus quiser Né Eu vou começar com uma notícia que eu vou dar para vocês, porque o que acontece? Essa semana foi uma semana que eu recebi algumas mensagens, eu chamei as pessoas no privado e fui trocando ideia. E essas pessoas relataram para mim uma dificuldade na escrita, que ela é real, primeiro, porque realmente é um processo punk, escrever não é uma coisa exatamente fácil. Primeira coisa. Segundo, de fato, eu estou ainda me adaptando numa relação de me aproximar mais de vocês nesse processo de escrita. De modo que eu, para a gente poder ir para as férias com mais tranquilidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar um cursozinho curto para nós de férias. Eu vou ter a última semana de férias só, então, aqui no pré, a gente vai entrar de férias no dia 15 de julho. Então, nas duas semanas depois do dia 15, eu vou abrir uma agendazinha de curso para a gente, para fazer atendimento individual, o que vai ser melhor. Então, vocês vão poder me procurar pelo zap no privado, quero um horário para mim. Qual que vai ser? A gente articula esse horário e aí eu faço uma ligação com você apenas. Bem, bem coladinho, bem particular, porque eu falei com o Bela, falei com a Tatar, falei com algumas pessoas que vieram me procurar. Nesse sentido, escrever é muito pessoal, é muito particular esse processo. Então, tem pessoas que já estão conversando conosco, a Suja falou, a Cláudia, Fernandinha, a Bela, algumas pessoas, e Mandinha, vem sempre conversando comigo sobre isso, de escrever. Então, por favor, me procurem, eu vou até compartilhar para vocês verem que eu coloquei no final da aula, mas acabou que foi a notícia principal, eu coloquei como último slidezinho aqui, da nossa aulinha, né? E aí, olha, amores, eu vou disponibilizar esse mini curso de redação comigo, que vai ser um atendimento individualizado na semana de férias. E como vocês não vão estar tendo aula à noite, eu pensei nisso, de atendimento segunda e sexta-feira, para a gente trocar essa ideia, né? Eu vou colocar os horáriozinhos direitinho aí, mas assim, quem tiver interesse, já me manda mensagem no zap, já, logo de cara, porque eu acho que essa vai ser a solução para a gente poder ir para essas férias com mais tranquilidade. Porque eu estou, foi com quem que eu falei, acho que foi com a Bela, eu falei, Bela, essa ansiedade é sua, você pode achar que é uma questão, ah, eu que estou com dificuldade, mas a realidade mesmo é que é geral. Muitas pessoas vieram conversando comigo, de outros lugares que eu trabalho também, a escrita, ela não é brincadeira, né? Então, a notícia massa que eu tenho para dar, logo de primeira mão, é essa, assim, eu resolvi, por conta própria, abrir esse contato nosso, porque aí, Mandinha vai poder levar um texto para mim e falar assim, aqui, esse aqui você não corrigiu, ou esse você corrigiu, eu não entendi, como que eu posso melhorar esse aspecto que você me pontuou aqui, né? Então, acho que pode ser maravilhoso para a gente esse contato, tá bem? E aí, vamos tocar o barco aqui, então, na explicação, mas quem já está mais aflito pode ficar tranquilo, que nós vamos ter nosso particular. Então, eu estou pensando aí, mais ou menos, uns 30 minutos por aluno, de modo que eu consigo encaixar na agenda direitinho. Nessas duas semanas, eu acho que eu consigo suprir a demanda e vai todo mundo mais de boa para as férias aí, com um pouco mais da ansiedade resolvida aí, nesse sentido, né? Então, só para a gente começar já hoje, para a gente dar esse gás, eu já tinha trabalhado com vocês a causa e a consequência. Não foi que eu até escrevi o texto modelo do trabalho análogo à escravidão. Eu mostrei para vocês que causa e consequência é uma das possibilidades de organizar argumento, é uma das possibilidades de fazer a relação de D1 e de D2. Eu até coloquei aqui, olha, recapitulando o que a gente aprendeu, né? A relação de causa e consequência, né? Ela é mais fácil de aplicar quando a frase temática traz a situação, problema nítida. Não é isso? Maravilhosa, Fê! Essa ideia vai ser incrível, não vai? De contato imediato, eu e você? Porque a plataforma já, além de ela estar dando conta, de suprir a correção lá, a plataforma em si também não dá conta de mostrar para o aluno, né? A Jana que tem essa ideia maravilhosa, o trabalho lá na Jana, na salinha particular dela, funciona assim. Eu atendo os meninos aqui, ó, no tete a tete, ele abre a tela, aí ele tem confiança de me mostrar o texto e juntos a gente vai resolvendo as questões de cada um, né? Mini curso de férias com o Letiz de Cássia. Eu não vou estar de férias nessas semanas, então para mim não vai ser trabalho nenhum, eu já vou estar trabalhando mesmo, falei até com a Nath. Nath, para mim é problema nenhum porque eu vou estar trabalhando com as minhas atividades normais, né? Show de bola! Então, como é que a gente já tinha visto aqui nessa coisa de relação de D1 e de D2? Causa e consequência, que eu dei a dica para vocês. Nós vamos aplicar essa causa e consequência quando a situação, o problema está nítida na frase temática. Então, olha aqui essas frases temáticas que eu coloquei aqui, olha. Formas de combater o racismo, consequências do tabagismo, uso exagerado de plástico e suas consequências ao meio ambiente, diversas formas de exclusão na saúde do brasileiro. Então, o que acontece? Todas essas frases temáticas, elas até de vermelho aí, a treta está escancarada. Olha, a confusão está escrita, explícita na frase tema. Então, o que é a sugestão que eu fiz? Causa e consequência, né? Só para a gente lembrar aqui dois segundex, não foi que eu falei para vocês que eu optei, está aqui o meu textinho final de trabalho escravo que eu já li para vocês, né? Estou falando aqui de D1 e de D2, cabe lembrar, tá bem? Deixa eu só arredar aqui para o cantinho. Eu estou falando desse D1 de azul aqui e desse D2 aqui de laranja que eu estou mencionando, né? Só para a gente recapitular. Aí, o que aconteceu? Trabalho escravo, isso é uma treta cabulosa, isso é um problema grave da sociedade. Então, um ótimo jeito de eu fazer esse tema, e foi o jeito que eu fiz, foi o seguinte. No D1, no primeiro desenvolvimento aqui, eu trouxe causa do trabalho escravo hoje em dia, e aqui de laranja no D2 eu trouxe a consequência. Então, só para recapitular, isso a gente já observou, a gente já deu uma estudadinha nessa estratégia, certo? Não é isso? E aí, pode sim, amor, eu vou, eu fui lá com a Mandinha, eu vou, a Mandinha está perguntando se pode voltar a postar, teve um probleminha na Imagine dela, a Mari está olhando para mim, que é a moça da Imagine lá da Jana, ela está verificando que treta foi essa que aconteceu dos, não sei se os créditos de redação estouraram, enfim, vou conversar isso com ela e te dou resposta, tá bem? Então, amores, causa e consequência nós já estudamos, massa, beleza, estamos aqui conscientes de causa e consequência. Agora, até botei o bonequinho aqui, olha que bonitinho o bonequinho, ele vai pensar assim, a treta está bem evidente na frase tema, vou fazer, dê um causa e dê dois consequências, né? Só que aí é que tá, vai ser sempre que o problema vai ter, vai estar escancarado na frase temática? Não, não vai ser sempre, essa é a verdade. Enem 2020, dava até para fazer por causa e consequência bem massa, porque estava escrito lá, estigma associada à doença mental, preconceito, recriminação associada à doença mental. A treta estava escancarada na frase tema de 2020, mas 2019, no ano anterior, estava lá, importância da democratização do acesso ao cinema. Não tinha treta escancarada, era só coisa boa, importância, democratizar cinema, só coisa massa. Cadê a treta escancarada nessa frase temática? Não tinha. E aí, por isso que eu estou aqui ensinando para vocês essa outra forma de fazer relação de D1 e de D2. É o chamado contraste ou o chamado avanços e desafios. Essas imagenzinhas aqui que eu trouxe, elas são bem emblemáticas para explicar essa forma. Aqui é mais ou menos assim, quer ver? A carinha feliz e a mulherzinha pulando de alegria é o quê? É quando lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no D1, eu falo a coisa boa, eu falo a importância, eu falo o tanto que é relevante, por exemplo, democratizar o cinema, cara. Nossa, é importante demais democratizar o cinema. E lá no segundo, no D2, a mulherzinha triste, a carinha chateada aqui, eu já vou falar os desafios e os problemas que existem para que haja essa democratização. O contraste é isso. Uma coisa que contrasta, uma coisa, um contraste. O que é um contraste? É uma coisa que é muito diferente uma da outra, né? O Brasil é cheio de contrastes. É uma coisa totalmente diferente. Chegou eu e meu irmão gêmeo. Eu sou sem vergonha nenhuma, nenhuma nenhuma nenhuma. Eu nunca tive vergonha na minha vida, na minha cara nunca queimou. Não sei lembrar de vergonha, porque eu sou muito sem vergonha mesmo. Agora, ele, então, olha, ele é muito tímido. Se ele estivesse aqui, ele ia estar assim, muito caladinho. E para dentro, assim, ó. Depois que ele vai se soltando, mas no primeiro momento ele é tímido. Então, eu e meu irmão, nós somos contrastantes demais nesse lugar, né? E o projeto de texto aqui, a relação de D1 e D2 por contraste, é justamente isso. Eu começo no primeiro parágrafo falando mais ou menos bem do rolê. O avanço, a coisa boa, depois eu começo a sentar o pau. Falar onde que o negócio não está funcionando. Aí eu trouxe até um meme da internet, que eu adoro os memes da internet. Minha amiga manda tudo para mim, que eu fico rindo. Eu adoro. É aquela coisa. Quando eu vou na geladeira ver se tem sorvete, a expectativa é que eu acho lá um sorvetão gostoso para eu comer. Aí, na hora que eu olho, a realidade era feijão. A gente faz isso demais aqui em casa, né? No caso da minha mãe. Ver aquele potão de sorvete azul no congelador, você bate uma esperança, uma expectativa. Não, cara. Vou bater um sorvete no meu peito. Que delícia não estar a tomar sorvete. A hora que você abre é feijão congelado. Muito feliz. Devia ser proibido colocar feijão em vasilha de sorvete. Eu também acho, Su. Muita merda. Eu não sei quantas vezes que eu já caí nisso, velho. Na casa de minha avó, a gente ia muito, já abri a geladeira. Aí, os netos tudo. Ah, tem sorvete. Olha que abre. Feijãozão. Eu até gosto de feijão, mas assim, sorvete é melhor. Então, assim. É uma brincadeira que eu faço aqui sobre esse meme. Para dizer mais ou menos assim, meus amores. Nesse projeto aí de contraste, no D1, primeiro parágrafo de argumento, a gente vai falar da expectativa. Da coisa como deveria ser. O cinema deveria ser, sim, democratizado. Porque a cultura e os filmes são possibilidades de ampliar o pensamento crítico do cidadão. O cinema é um mecanismo de raciocínio crítico, de pensamento. Por isso que tem que democratizar estranho. Só que a hora que eu vejo na realidade brasileira é o feijão. Lá no D2 eu falo, no entanto, quando a gente observa a realidade brasileira, vê-se que o cinema não é democratizado como deveria, devido a problemas como os altos preços dos ingressos e até mesmo a localização elitizada dessas salas dentro de shoppings. Então, é mais ou menos isso. O aluno fala, expectativa, como deveria ser no sonho e como é na realidade. Então, amores, esse contraste é uma possibilidade de utilizar lá na redação do Enem. E sabe o que eu estou dizendo? Por que você está passando outras possibilidades, Letícia? Por que você não está falando para nós só de causa e consequência e pronto? Porque, às vezes, vocês vão se ver mais ou menos enrolados aí com dificuldade. Vai ter tema que a gente não vai conseguir aplicar a causa e a consequência. Esse do cinema, por exemplo, 2019. Se o aluno foi lá em 2019 viciado em fazer só causa e consequência, a hora que ele bateu o olho nesse tema, ele falou, não, causa do quê? Causa de cinema? Que causa que seria de cinema? Não, não. Entendeu? Então, fica difícil. Se ele tivesse lembrado do contraste, ele teria mais facilidade de desenvolver o tema. Faz sentido isso para vocês, meus amores, quando eu digo dessas possibilidades de relacionar o D1 e o D2? Por que a gente tem que aprender mais de uma, inclusive? Né? Faz sentido? Faz sentido, amor? É muito difícil. Achei muito difícil. Na hora de escrever, né? Eu tenho um namorado e ele falou que, assim, realmente, eu não tenho conexão entre os dois. Eu tentei fazer um paralelo, mas não tenho conexão nenhuma. Uma fala uma coisa, o outro fala outra coisa completamente diferente, parece dois textos. Falou tudo, meu amor. Você falou tudo agora aqui para mim. Parecem dois textos. Porque eu não tenho conexão, eu não estou estabelecendo relação entre meus dois sanduíches. Entre o primeiro, quando eu digo D1, eu gosto até de mostrar no meu texto aqui para vocês lembrarem, para não ficar viajando, né? Essa aqui é a intro. Nós estamos falando disso aqui e ainda não. Daqui a pouco a gente fala disso, né? Mas quando eu falo de D1, é esse primeiro parágrafo de argumentação e o segundo, né? Adorei essa colocação que você trouxe para a gente aí, amor. Parece que são dois textos. Por que parece? Porque você não estabeleceu essa relação aqui, ó. Tem que estabelecer. Fácil não é mesmo não, amor. Mas o treino e o curso, o mini curso de férias com a profe, que vocês vão marcar o horário comigo no zap, eu tenho certeza que vão, vai ajudar o caminho. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Onde que está a dificuldade e o erro, né? Mas esses dois sanduíches aqui, eles precisam se relacionar. O D1 e o D2 tem que ter uma relação, porque senão, meu Deus, vai ficar confusão, né? E aí, vamos pensar no contraste. Quando que eu devo aplicar o contraste? Quando a frase temática não tem uma situação, problema nítida, né? Democratização do acesso ao cinema. Não tem problema nenhum aqui não, só tem coisa boa. Efetivação do direito à cidade para os idosos brasileiros. Olha que lindo. Direito à cidade é o direito que o idoso tem que ter de transitar pela cidade. O direito que o idoso tem que ter de acessar a saúde, de acessar a cultura, de acessar qualquer lugar que ele queira. Olha que trem maravilhoso. Não tem situação, problema escancarada, né? Garantia de inclusão e acessibilidade de cegos no cotidiano brasileiro. Cara, isso é maravilhoso. A gente tem que lutar pela acessibilidade dos cegos. Importância do turismo sustentável. O que é o turismo? Até a Bela falou dele. Nós vamos falar um pouquinho desse tema hoje, amor. Turismo sustentável. É aquele turismo, aquelas viagens, aquelas excursões, aquelas férias para determinados locais do Brasil. Mas sem explorar, sem acabar com o meio ambiente, é sustentável, é que tem cuidado com a natureza. Isso que é a sustentabilidade, né? Uma ação sustentável sob o ponto de vista do ambiente é uma ação cuidadosa que não vai depredar, que não vai poluir. Todas essas frases que eu fui lendo aqui é só sorvete, só sorvetinho gostoso, só coisa boa. E aí que vem, quando a frase tema traz coisa massa, coisa legal, coisa boa, o aluno aplicando o contraste vai ser melhor para ele. Porque o que ele vai fazer? No primeiro parágrafo ele vai exaltar o tanto que o negócio é bom, o tanto que o sorvete está gostoso, para no D2 falar da realidade. Só que na realidade, meu filho, pautora, na teoria é massa, é sorvete magno, mas na hora que eu vou ver a realidade era o feijão que estava guardado na vasilha. Na realidade brasileira a coisa já não funciona como deveria. Esse que é basicamente o contraste, né? E aí, olha que massa, vou mostrar para vocês o contraste então. No desenvolvimento 1, eu vou falar da importância ou do avanço que existe sobre aquele tema. Ou seja, falo daquele assunto como ele deveria ser lá no mundo ideal. Ao passo que lá no D2, no segundo parágrafo, eu sento o pé na porta, é igual o estraga prazeres, né? Eu falo dos desafios, ou seja, dos problemas, das confusões, das tretas que ocorrem e que impedem um bom funcionamento da sociedade, por exemplo. Então, vamos juntos experimentar? Na prática fica mais evidente. Eu só coloquei aqui, vamos fazer sobre a importância do investimento no turismo sustentável. Vamos falar um pouquinho disso aqui, dois sépões. E vamos lembrar, lembrem-se das dicas. Nós vamos fazer junto aqui o nosso ritual, nosso passo a passo. Vamos lembrar do parágrafo sanduíche. Nunca vamos esquecer dele, vai estar aqui no nosso coração sempre. E vamos fazer o modelinho de escrita que a profe sugeriu. Muitos professores de redação me recriminariam. Eles iam falar, você tá doido, né, Fê? Modelos de escrita, não tem isso, não? Mas, existem algumas palavrinhas que eu vou sugerir pra vocês, que são palavrinhas que vão nos ajudar nesses lugares que vocês têm se queixado pra mim. Bela falou, o pessoal comentou. É difícil a gente se fazer entender ali pela palavra, fazer a relação é osso. Então, aqui com esse modelinho, eu vou indicar algumas palavrinhas que vão dar aquela força pra gente. Tá bem? Mãos na massa. Mão na massa, vamos arrasar. Eu vou, primeiramente, abrir a postilinha da Jana, ela que produziu esse tema, inclusive. A nossa musa da redação. Deixa eu colocar aqui, tá nessa, a postila número 1. Turismo. A importância do investimento no turismo sustentável. Tá lá na plataforma também, mas eu vou mandar pra vocês no zap, igual eu fiz com o trabalho escravo, tá? Vou mandar o documentozinho certinho pra vocês. A importância do investimento no turismo sustentável no Brasil é o tema. Certinho? E aí, vão pro nosso passo a passo de respeito, igual eu gravei no vídeo. Quem ainda não teve condição de ver o vídeo que eu mandei e quiser assistir, seria bem legal, porque eu também falo um pouquinho desse passo a passo. Eu peguei um outro tema lá e fiz um passo a passo de respeito pra gente trabalhar, né? Então, meus amores, a primeira coisa que eu faço, sabe o que que é? Eu pego a frase tema e separo as palavras principais. Depois, busco sinônimos, sinônimos dessas palavras. O que que é o sinônimo? As palavras que têm o mesmo significado, né? Pra poder ampliar meu vocabulário. Então, se a nossa frase tema é essa aqui, ó. Vou até copiar ela lá pro nosso arquivo. Depois eu mando pra todos vocês. Se a nossa frase temática é essa aqui, a importância do investimento no turismo sustentável, eu vou desmembrar ela todinha. Vou pegar cada pedacinho dela. E separo. Aí eu vou. Importância é uma palavrinha massa. Investimento. Palavrinha massa também. Turismo. Sustentável. E Brasil, vou nem colocar, sabe por quê? Porque a gente vai sempre desenvolver os temas a partir dessa ideia de pensando que é Brasil. Não vou falar dos Estados Unidos, vou falar da nossa nação. Vou falar desse turismo aqui no nosso território. Ela que tem nada que mexer com outro país, não. Posso fazer uma associação? Posso. Como exemplo? Pode ser. Na hora de falar da treta, eu falo da treta que acontece aqui no nosso território. Né? E aí eu vou estar pecando o sinônimo, amores. Olha, importância tem a ver com relevância. Uma coisa relevante. Importância tem relevância. Tem a ver com destaque. Né? Tem a ver com a importância. Tem a ver com... O tanto que é importante, destaque, relevância, necessidade. Isso é uma coisa importante. Uma coisa necessária. Né? Investimento. Investimento é valorização. Valorização. É investir no trem. É valorizar. É ter atenção. Né? Investir no negócio. É você ter... Valorizar aquele negócio. Investir. É... Dar ênfase. Né? Dar ênfase naquele negócio ali. Você dá um investimento. Pode ter essa ideia também do capital, né? Ter um pouco essa ideia de investir capital também, né? Investir um capital, um dinheirinho no negócio. É você acreditar naquilo, né? Você tá investindo naquela ideia, naquele projeto. Investimento. Né? Turismo. A gente pode pensar em atividades de passeio. A gente pode colocar aquela palavra das escolas, saudades das excursões. Lembram? Das excursões da escola. Adorava demais. Nesse lugar, é... Sei lá. Atividades de passeio, excursões, viagens, né? Pacotes turísticos. Tudo isso tá dentro dessa onda do turismo, né? Pacotes turísticos. Passeios a lugares e pontos turísticos, enfim. Tudo isso tem a ver com esse universo do turismo, certo? E sustentável é a palavra da vez. A sustentabilidade, meus amores, é uma palavra bem ampla. Ela não tá associada só a meio ambiente, não. Mas dentro desse tema, ela tem a ver com o meio ambiente, sim. Eu vou ver pelos textos motivadores. Os motivadores vão associar a meio ambiente. E sustentável tem a ver com o seguinte. Tem a ver com o uso responsável. O uso responsável desse turismo. Um cuidado com o meio ambiente. Né? Uma exploração responsável dos bens naturais. Tem a ver com o respeito ao meio natural, né? Um, tem que pensar o seguinte. A sustentabilidade tem a ver com o seguinte. Um certo agir cuidadoso com o planeta, né? Pensando que há gerações que ainda habitarão a terra. Essa que é a pegada da sustentabilidade. É agir no presente pensando no futuro. Isso é ser sustentável. Quando eu penso na reciclagem, quando eu penso nas energias eólicas e alternativas. Quando eu penso em consumir menos. Quando eu faço um turismo que seja sustentável. Eu tô pensando no planeta. Né? Então, o que esse tema quer de nós, amores? Eles querem, ele quer que a gente fale da relevância. Da necessidade de valorizar. De dar atenção. De dar ênfase. Às atividades de passeio. Ao turismo. Que seja responsável. A necessidade de olhar para um turismo que seja ecologicamente comprometido. Certinho? Tá vendo como que o próprio exercício de buscar sinônimo das palavras da frase tema. Nos ajudam a compreender o tema? Vocês concordam com isso que eu tô dizendo? Desmembrar a frase tema do Enem e buscar sinônimo não ajuda demais? A gente ia trabalhar? Amplia o nosso olhar? Certo? Né? Maravilha! Aí, o segundo passo. Vou colocar aqui passo dois. Vou colocar esse aqui. Eu passo um. Eu, meu filho, geralmente, na hora que eu vou escrever texto Enem, eu nem leio os motivadores primeiro, não. Primeira coisa que eu faço é isso aqui que eu fiz pra vocês. Passo um. O absoluto passo um é esse pra mim. Vou lá, separo as palavras importantes, busco sinônimo. Depois, como a gente tem um tempinho muito apertadinho, leitura dos motivadores. Eu vou pedir pra vocês fazerem em casa depois aí, no tempo que estiver estudando. Mas olhar atento pros motivadores. O que que esse texto tá me dizendo? Pra onde que ele tá me levando? Aqui, o turismo pra transformar. Um turismo transformador. Investimento no turismo. Leiam pra mim com calma esses textinhos aqui pra ver onde que ele vai nos levar. Certo? Agora não dá tanto tempo por causa da correria. Mas aí, meus amores, esse é o passo dois. O passo três, já é isso aqui, olha. Duas coisinhas. Escolha da relação D1 e D2, mais chuva de ideias. Tudo que vier na minha cabeça, eu vou tentar rascunhar aqui pra eu conseguir organizar meu pensamento. Né? Isso aqui eu já falei pra gente qual que a gente vai usar, não falei? Como tá falando de um trem bom? Só coisa boa? Turismo responsável? Turismo ecologicamente guiado? Vou fazer pro contraste, você tá doido? Vou fazer pro contraste. Como assim contraste? Dois parágrafos aqui, ó. No primeiro deles, vou mostrar a importância do turismo sustentável. Vou mostrar a importância do turismo sustentável. E no D2, vou mostrar os desafios que esse tipo de turismo enfrenta na sociedade. Amores da minha vida. Agora eu preciso da participação de alguém que queira falar e não compreendeu essa onda de contraste. Agora é a hora. Porque eu posso explicar quantas vezes for necessário. Vocês pegaram o espírito da coisa? Me digam. Podem me dizer no chat ou me digam no ao vivo. Eu fiquei com uma dúvida. Diga, amor. Quando você fala... Eu não sei se é porque... Eu fico prestando muita atenção, escutando e pensando ao mesmo tempo. Aí, bolola a mente. Normal. No caso, seria... No caso, seria, por exemplo, dois tipos de redação ou ideias... Ou essas duas ideias numa redação só. Essas duas ideias numa redação. Perfeita, amor. As duas ideias numa redação só. Isso é importante, viu? Você está numa pergunta excelente. Por isso, eu vou mostrando aqui sempre a redaçãozinha que eu fiz sobre o trabalho escravo, para vocês entenderem isso, tá? É a relação numa redação só. Do mesmo jeito que eu trabalhei causa e consequência numa redação só, né? Aqui eu vou trabalhar o contraste avanço e desafio. Então, são duas ideias, uma para cada parágrafo de argumentação. Porque não é que o nosso texto vai ter introdução, D1, primeiro parágrafo de argumentação, D2, segundo parágrafo de argumentação e a proposta de intervenção. Então, nós estamos falando de quatro parágrafos. Essas relações são esses dois parágrafos do meio aqui. Então, é como se aqui fosse a introdução, esses dois do meio aqui e aqui é a proposta de intervenção. Então, a relação desses dois do meio aqui que nós estamos trabalhando, certinho? Avanços e desafios, causa e consequência, né? Que é uma dificuldade mesmo, difícil a gente estabelecer, mas é importante que isso fique nítido numa redação só, tá certo? Perfeito? Entendi. Maravilha, Su, obrigada pela pergunta, porque a pergunta de Su pode ser de outras pessoas, que às vezes a pessoa fica caladinha, com vergonha de falar e não fala, mas este é o momento. Alguém mais tem alguma colocação para fazer sobre essa história de contraste? Né? Pode falar, tá certo? Então, é justamente isso. Numa redação só, eu estabeleço essa relação de contraste. No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falo da importância do turismo sustentável e no segundo, eu vou mostrar os desafios que existem. Aí, depois que eu resolvo isso, meu filho, eu já estou aberta meu coração aqui para fazer uma chuva de ideias, para pensar tudo que vem na minha cabeça. Agora é a hora de pensar tudo que vem na cabeça. Só que com calma, né? Eu tenho que pensar coisas que têm a ver. Não jato viajar também em outros assuntos, não. Vamos pensar em coisa que tem a ver com isso que nós estamos falando. Por que que o turismo... Vamos pensar na chuva de ideias aqui do primeiro parágrafo, que é a importância. Por que que o turismo sustentável é importante? Eu vou colocando aqui, olha. Ele cuida do ambiente, ele promove um tipo de passeio que é ecologicamente responsável. É ecologicamente responsável. Então, o que que vai acontecer? O turismo sustentável. Deixa eu vou de ideia minha aqui, olha. É importante porque ele promove a possibilidade a possibilidade de a natureza se manter intacta, preservada para que outras gerações consigam, consigam visitar, né? Consigam visitar essas áreas, né? Então, olha o tanto de coisa que eu estou falando. Olha, eu estou fazendo a minha chuva de ideias. O turismo sustentável cuida do ambiente, promove um tipo de passeio ecologicamente responsável. O turismo sustentável, ele é importante porque promove a possibilidade da natureza ficar intacta e outras pessoas poderem conhecer futuramente, né? Ela presta um cuidado com as praias. Há um cuidado com as nossas praias. Um cuidado com a nossa floresta amazônica, por exemplo, que está reservada. Um cuidado com a nossa floresta amazônica, com os biomas brasileiros, né? Com os bichos, tem tanto bicho que morre com cobra que engole pano, baleia que é... Verdade. Com óleo, sei lá, um monte de coisa. Total. Cuidado com a nossa fauna. Excelente exemplo. Gostei que tem um exemplo, por exemplo, aqui, das tartarugas marinhas que são vítimas de canudos plásticos jogados no mar e que acabam atravessando as vias nasais do animal. Excelente colocação. Então, cuidar desse turismo é imprescindível. Imprescindível. Porque isso vai fazer com que a sociedade consiga manter a sua vida natural. Possibilidade de trabalho para pessoas que sobrevivem da coleta total. Exatamente, o turismo sustentável abriria essa possibilidade de trabalho, né? A gente pode colocar, turismo sustentável é importante para abrir novos postos de trabalho como os coletores de materiais total sul. Está vendo tanto de coisa que a gente tem para sempre trazer? Só que cabe tudo isso na redação? Temos que, então, selecionar. Claro, não cabe tudo isso num parágrafo só, imagina? A gente tem que selecionar. Como que faz para selecionar, meus amores? Eu tenho que selecionar? Então, tenho que selecionar aquele argumento sobre o qual eu consigo comprovar. Se eu tiver uma comprovação, um dado, uma coisa histórica, e aí eu estava conversando hoje com uma colega no Zap, falei, podem acalmar o coração, porque depois das férias, o meu papel vai ser esse, de apresentar repertórios para vocês. Repertórios que vocês poderão utilizar na redação, seja um exemplo, seja uma coisa que vocês tenham visto, noticiado na grande mídia, história, geografia, de tudo vale, como repertório sociocultural. Letícia, hoje, apresentaria para vocês um repertório, que é um conceito filosófico, que chama princípio responsabilidade. Olha a palavra responsabilidade. Quem falou sobre esse negócio foi um tal de Hans Jonas. Sabe o que ele fala? Ele fala, é preciso que as gerações presentes se portem de maneira a se preocuparem com as populações futuras. ou seja, é preciso um agir ético em relação ao meio ambiente para que ele esteja preservado no futuro. Sabe esse papo que eu mandei para vocês aí sobre a importância do turismo sustentável estar associada ao cuidado com a natureza no futuro, a manutenção da atividade do turismo? O Hans Jonas fala sobre isso para comprovar a minha ideia. É exatamente isso que ele vai falar. Ele vai falar assim, é preciso que a população de hoje tenha um agir ético e cuidadoso com aqueles que virão depois de nós. Vamos falar, inclusive, dos recém-nascidos, de pandemia, da amorinha que está dentro da barriga da Jana. A amorinha que está dentro da barriga da Jana vai ser uma jovem mulher de 20 anos em 2041. Como é que vai estar 2041? Se a gente continuar nesse ritmo de depredação, que mundo que a gente vai deixar para a Amora que está lá na barriga da Jana? Faz sentido? Isso é o princípio responsabilidade. É um agir ético com o ambiente para que no futuro as pessoas tenham condição de morar num planeta digno. Esse seria um repertório que eu sugeriria, mas na cabecinha de cada um de vocês tenho também essa convicção que pode estar aparecendo o repertório por aí para poder comprovar a ideia de vocês. Certo? E aí, beleza, pensamos o primeiro parágrafo. Só que no mesmo texto eu tenho que fazer... Não é aqui, ó. Pensa sempre nos meus quatro dedinhos aqui, olha. Fura bolo, introdução. Dedo palavrão e do anel é os dois parágrafos de desenvolvimento do mesmo texto. Falei o dedo palavrão aqui, foi importância. Esse aqui agora é o desafio. Espera aí. Maravilhoso isso aí que você está dizendo, hein, gata? Amei o Lanjonas. Incrível. Mas a realidade é assim? Não. A realidade é treta. A realidade é cabulosa. E dentro dessa realidade, por exemplo, eu tenho a lógica capitalista. Falar do capitalismo, que o Rafa com certeza comenta com a gente na loja de história, inclusive ele já deve estar presente, eu já estou tomando dois minutinhos da aula dele, vou finalizar rapidinho, né? O capitalismo é um sistema econômico e político vigente, que existe, né, que está em vigor, vigente na contemporaneidade, né, vigente na contemporaneidade, o qual é marcado, é marcado, né, dentre outras coisas, não é só por isso, mas dentre outras coisas, pela obtenção do quê? Do lucro e do capital. Assim, né, uma sociedade regida por essa lógica, né, tende a praticar um turismo que é o quê? Tende a praticar um turismo que é irresponsável. Irresponsável. ecologicamente, pois, ele, né, pois essa atividade visa somente, somente ao ganho financeiro. Tive uma aluna que eu atendi lá na Jana que ela falou disso, e ela citou um exemplo ainda concreto, rapidinho, ela citou um exemplo das praias, das praias do litoral do Espírito Santo. Ela sabia uma notícia de como que, na época de temporada, essas praias, elas ficam lotadas, inclusive, desses pacotes turísticos, os quais não têm a menor responsabilidade com o meio ambiente. A praia fica lotada de sujeira, a cidade é depredada, a água acaba de tanta gente que tem mais além do que a cidade consegue comportar. Não é uma treta, o capitalismo selvagem, não é complicado para que haja um turismo sustentável? Né? Professora, só uma dúvida. Pode falar, meu amor. E, por exemplo, para fechar, vamos supor, se eu não quisesse utilizar o... Se eu não quisesse fechar com a... Porque tem que ter um fechamento, né? Eu não poderia fechar só com a... Fechando só com os argumentos? Ou eu teria necessariamente... Vamos supor que, nesse caso, desse exemplo, eu teria que fechar com o capitalismo. Eu não poderia fechar. Tem que ter um fechamentozinho mesmo, sabe, amor? O capitalismo seria o nosso repertório sociocultural. Mas dentro, né? Aqui da nossa... Eu até quis um modelinho, eu vou preencher para vocês e vou mandar. Aqui eu tenho um fechamentozinho mesmo. Não fique estranho. Fechado nada no capitalismo, né? Com o ponto total. Tem que ter um arremate. Você já sentiu falta do arremate. Você tem toda a razão. Tem que ter um arremate da ideia. Como não deu tempo hoje de finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou preencher esse texto aqui para vocês, um modelinho de D1 e de D2 para vocês estudarem. Pode ser? E vou esperar no Zap privado aqueles que tiverem interesse de marcação individual comigo nas férias, no curso de férias. Tá bem? Para quem ainda não estava aqui na hora da aula, eu sei que eu estou devendo redações para pessoas, pessoas que estão sem poder conversar direito sobre redação. A plataforma não está dando muita conta de responder as dúvidas. Eu me disponibilizei na semana de férias porque eu vou estar trabalhando ainda. Então, para mim, está suave de ajudá-los, tá? Me chamem no privado que eu explico melhor sobre isso. Tá certo, Brasil? Show de bola? Um beijo enorme para vocês.